Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Wildenberg, vamos aqui para mais um vídeo, hoje é quarta-feira. Dia 28, olha lá a vaquinha onde ele está lá, vamos lá para mais um vídeo, essa foi atropelada, o áudio pessoal, acho que não vai ficar tão bacana, porque eu estou falando sem o lapelo, e a câmera, a GoPro está dentro da caixa de tanques, que é aquela prova d'água, porque olha como está o tempo, bom, só amedrindo, então, assim como ontem, estava chuva de cana, eu fiquei com medo de pegar chuva, aí tem bem hoje, a mesma coisa, não está chovendo nem nada, mas está um tempo fechado, então, para evitar, coloquei ela na caixa de tanques, por ela, não tem como colocar o lapelo, né, porque eles vão pegar sem fio, aí eu não sei como é que está ficando o áudio, de ontem também eu não tive tempo de editar, né, trabalhei até quase duas horas da manhã, não é duas, não é uma, nem a noite está acertada, espero que o áudio não fique tão ruim, né, pessoal, porque geralmente o vídeo que eu vejo falando aí, ele fica baixo, o tempo está um pouco frio, coloquei só uma blusa, só, mas é porque eu botei a mochila aqui na frente, então, eu acredito que vai minimizar mais o frio, pelo menos no peito, né, não está de moto, pessoal, é, hoje eu vou acordar um assunto, um pouco diferente, né, que tomara que dê para escutar aí, porque são muitos ruídos de um bote, a gente está tendo uma tela, é o que acontece, ontem eu falei a respeito do Detran, né, a respeito dos valores que o Detran ganha lá em cima dos autosolos, né, não, muito de uma autosolos, mas muito de nós, né, pagando os caras pela habilitação, ajuda muito, pessoal, pessoal, o que acontece, dezembro está chegando, e aí, como vocês acham, eu vou estar indo, para a Bahia, né, para a Bahia, né, para a Bahia, e ele vai gravar todos, né, e aí, o que acontece, o que acontece, o que acontece, os vídeos, o que acontece, o que acontece, o vídeo, ele está se tornando um pouco complicado para mim, Então eu tenho que fazer a gravação Aí eu saindo de casa Eu tenho que... Quando eu sei que vai lá em casa Eu tenho que trabalhar Até mais ou menos 1 hora 2 horas da manhã E aí eu não estou tendo tempo para poder fazer as vezes Para colocar ali no canal E aí eu vou colocar as minuetas Vou colocar ali a... Pede de... De... De gente copiar... Não estou tendo tempo Então... Tem que cortar o início ali Quando eu sair de casa No final ele vai ter ainda na parte Então eu tenho que cortar ele Para poder... Ele está tão grande né E isso aí eu não estou tendo tempo para fazer Então quando eu venho aqui e peço para vocês Ah... Não se esqueça de se inscrever no canal Para quem não ser inscrito Não se esqueça de deixar o like maroto Ou compartilhar com seus amigos E ativar o sininho de notificações Aí as vezes eu penso assim Ah... Mas o cara... O cara faz um vídeo ali Andando ali um pertinho Desde uma cidade E aí... E aí a gente fica todo A gente pedindo Para a gente se inscrever Compartilhar e tal E tal E o que acontece? Bom... Para quem faz vídeo Ou seja... Quem cria conteúdo Sabe o quanto é difícil de fazer E aí o que acontece? A gente tem que fazer Aí depois a gente tenta editar Para poder estar postando aí Aí você fala assim... Seus vídeos são longos e tal É porque eu tento... Eu tento mandar o percurso O mais completo possível Como é que eu vou fazer... É... Um percurso indo... Saindo de casa Até o serviço Porque eu vou fazer um corte aqui Onde eu chego aqui E depois eu faço um corte Jogando lá dentro da... 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 Da onde eu vou fazer... Do meu serviço Eu não estou fazendo o percurso Eu estou simplesmente Colocando o início e o fim Então eu acredito que... Ele fica um pouquinho longo Porque... O percurso meu Todos os dias É de 10 a 12 minutos Vindo... Do trabalho E voltando... Dá mais ou menos uns 16... 15 a 16... Já vem da 14... Depende muito do... Do... De onde... De... De... Que... Que... Porque... Eu tenho que fazer aquele retorno no capão Quando eu não faço aquele retorno E o tempo ele diminui um pouquinho Mas é... Mas é complicado A gente tem que evitar depois Aí tem... No meu caso, o notebook que não ajuda, meu notebook ele tá, ele tá, não, ele é defasado, né, tudo assim. Então, pra mim poder passar pro notebook, só passar da câmera, né, porque eu gravo ele super view. Pra quem tá na melhor qualidade pra vocês, então só de passar da câmera pro computador, pra esse computador, esse notebook, ele demora quase que uma eternidade, eu coloco ele, vou trabalhar lá em casa, e ele fica passando lá, e quando chegam umas 11 horas, já terminou, aí eu vou lá e coloco no aplicativo pra poder fazer a edição. Ainda bem que eu tenho um aplicativo grátis, né, porque, tipo assim, como eu tô sendo município, por mais que já tá gerando receita no canal, mas eu não tô recebendo, porque eu não tô tendo muitas visualizações, Então, o que acontece? A gente ganha, ou seja, a gente recebe, por visualizações, né, e tempo de retenção. Aí, se abre o vídeo e fecha, e tipo, acha que o conteúdo tá ruim, então não adianta muito, entendeu? Vou ter o view ali, mas eu não vou ter tempo de ter o tempo de retenção, ou seja, o tempo que é necessário pro YouTube pagar, né. Então, é complicado, não é fácil, não. E aí, ó, o medo que eu tava tendo, tá começando, tá começando a chover ali, tá, vamos dar uma acelerada aqui, né, vamos pegar aqui. E aí, tem mata-paula no iniciado, né, porque, tipo assim, eu saio, eu saio mais cedo um pouco, então eu pego, provavelmente eu pego, não pego tanta chuva, e aí agora eu saio de moto, cuidando, ergonomizado, E aí ele vai sair Também pessoal, não é nem só ele que eu saio de volta Porque assim eu vou deixar um grande carro aqui também não dá tão fácil Começou a dar uma engrossada aqui Mas assim pessoal, não deixe de estar se inscrevendo pessoal O canal, aquele que não foi escrito, isso ajuda bastante né Quanto mais escrito, mais visualizações, isso é bom Não deixe de compartilhar pessoal Porque todo mundo tem aquele amigo, aquela mídia que quer saber como funciona a Nova Serrana O trânsito de Nova Serrana Ver a cidade em si, ou ver uma pessoa andando de moto Porque geralmente muitas pessoas gostam disso E não deixe de estar ativando o sininho de notificações Para que vocês possam estar recebendo mais conteúdo E não deixe de deixar aquele like maroto né Isso aí daquela reforçada que vocês estão assistindo Estão gostando do conteúdo Eu estou tentando trazer uns conteúdos mais informativos Hoje eu não tive tanta informação Hoje eu não tive tanta informação Porque é meio complicado hoje Mas... À tarde talvez eu traga uma informação muito boa Então... ... 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